Já numa idadezinha, veio pegar um gado ali numa fazenda, de uma fazenda dele, ele chamava-se doutor possidono. Lá, ele pediu um cavalo emprestado pra pegar um boi pra ganhar um dinheirinho, que ele era pobre. O homem arrumou o cavalo, o cara chamava-se Ventanil, que era tão velho que Ventanil. Pegou o boi, lá o patrão dele foi, recompensou, e quando chegou lá, disse, você merecia ganhar mais. Mas, havia que este boi estava desaparecido, mas eu vou lhe dar essa feira acima do que você ganhou, que é pra lhe ajudar, pra você dar de cima da sua família. Aí, então, se Raimundo Jacó era um senhor de idade, um homem já, homem alto, um moreno, eu conheci ele pessoalmente. Eu, nesse tempo, eu não lutava em campo, eu cabia novo, mas, sempre, toda a vida eu gostei da luta do gado. Quando ele pegava uma reis, ele chegou uma vez na empueira do Xavier, a vivazinha da empueira, né, com a nuvia estrovada, a nuvia, foi um dia de feira, que tinha uma feirinha lá, a nuvia veio pra dentro da feira, peitando nos caixões de farinha, né. Aí o povo dizia, Raimundo Jacó, você é doido, ele dizia, doido não é, o doido é a nuvia que tá derrubando os caixões. Mas ele era um mito real. O que diziam com ele, ele era mesmo. Ele era mais do que o que diziam com ele. Ele trabalhou aqui pelo Cariri, de outras fazendas, onde tinha um boi perdido, enrascado, mandigueiro, que não aparecia, que não tivesse outro vaqueiro que pudesse pegá-lo. Ele ia, pegava o boi, ia montado de pé, levava o cachorro dele, o chucalho, a corda de laçar, e entrava na caatinga. E só vinha com o boi encalhetado, amarrado, encambãozado, encambãozado. A fama de Raimundo Jacó, ecoou por todas as paragens da região. Na roça ou nas cidades, ele era reconhecido. Era o vaqueiro desprendido, um exímio aboiador, encantador de gado, um gênio sem vaidades. Mas houve um dia, em que a flor do Mandacaru chorou. Esse dia ficou para sempre marcado. 8 de julho de 1954. Raimundo Jacó, assassinado por um companheiro de profissão. Tinha uma novilha sumida, e eles resolveram pegar essa novilha. Então saiu ele, Miguel Lopes, e outro vaqueiro, que eu esqueço o nome. Saíram três vaqueiros para a caatinga, para o carrasco atrás da novilha. Eles encontraram a novilha. Quando encontraram, botaram os cavalos no gado. Botaram os cavalos na novilha, né? Botaram, aí ele sumiu com a novilha. Ele saiu com a novilha, saiu, saiu, correu, 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 correu. Foi até que lá na frente, lá onde houve a bicha do vaqueiro, numa grossa, que era pouco índia, a ladeira fraca. Ele pôde pegá-la, pegou pela cauda, de acordo com o vaqueiro pega, derrubou, pulou em cima, o vaqueiro quando derruba, arreia, arreia, derruba e me aliado, põe em cima. Quando pegou, amarrou, encareitou, enxucalhou, encambonzou, e acendeu um cigarro, foi fumar esperando que o companheiro chegasse. Ele mostrava que havia feito o cigarro. E o cavalo estava descansando em pé, o cachorro, ali perto também, já tinha feito a ajuda dele. E aí um bíben, e aí um bíben, e aí um bíben estava fumando. São as bafuradas do cigarro, enquanto o outro colega chegava para levar ele. Quando o colega chegou, foi indignado pela inveja, pela ambição, pela maldade, pelo egoísmo humano que existe em nós todos. Ele ficou com tanta raiva, porque não pegou a novinha com Raimundo, ou não pegou o pedido do que Raimundo, e pegou uma pedra, mais ou menos nesse tamanho, meio metro, ou menos, meio metro, uma pedra comprida, com uma mão de pedrão. Aí deixou Raimundo lá, deixou a novinha amarrada, deixou o cachorro lá, deixou o cavalo de Raimundo, e voltou, chegou dizendo que tinha se perdido de Raimundo, tinha se alinhado. Raimundo tinha desaparecido, ele não sabia onde estava. Mataram o povo aquele, Mataram foi um grande homem, um herói do cestão, porque aqui só tinha ele mesmo, aqui na aula, só tinha ele, não era? Tinha que pegar a gada, os outros não pegavam a gada, nenhuma, tinha que pegar, né? Aí Mataram foi, Mataram foi, Mataram foi, Mataram foi, Mataram foi, Mataram foi, Mataram foi tudo, não foi só um, não. O cachorro, como todo cachorro bom Ficou Pastorando ele Viu que ele estava morto Mas sentava um burro Carcará Ele latia e espantava Não deixava Ninguém encostar em raimundo Só deixou os arqueiros quando chegaram E o cachorro acompanhou Até a última hora Do sepulto Do enterro E Raimundo ali ficou enterrado O cachorro ficou lá Já morreu de fome de filho Nunca mais voltou pra casa Morreu em cima da cola De Raimundo Jacó Raimundo Jacó saiu Nenhum aviso ele deu Ele entrou pela caatinga E um aboio penoso deu E a terra ficou tremendo E o povo ficou dizendo Raimundo Jacó O trágico assassinato abalou a mente dos vaqueiros nordestinos A justiça calou E sem provas concretas O caso foi arquivado E nunca esclarecido pela lei dos homens 16 anos após o ocorrido Em 1970 O pároco João Câncio Foi informado sobre o legado do vaqueiro João Câncio decidiu O alcanço espiou assim Julio E de quem é essa cruz? Do vaqueiro que dizem que foi Miguel Alto que matou Chamado Raimundo Jacó E ficou pensativo E foi disse Oi Julio Vamos celebrar uma missa Peça arma desse vaqueiro Eu disse É o senhor que é o padre Você me ajuda Eu disse Do meu alcance O que precisar eu estou Para lhe ajudar Só não em dinheiro Porque eu sou pobre Mas não Eu quero que você me ajude Na luta do gado e do vaqueiro Para a gente celebrar a missa do vaqueiro aqui Pronto Estou preparado para isso Para trabalhar No terceiro domingo No meio de julho de 70 O padre João Câncio Ele resolveu prestar uma homenagem A Raimundo Jacó Aí como sabia da música De Luiz Gonzaga Ele sabia também Que Luiz Gonzaga Cantava essa música Aquela música linda Que todo mundo canta por aí Só que eu não canto É Tengo, Lengo, Tengo Tengo, Lengo, Tengo Jogado numa cor Tem essa música linda Luiz Gonzaga era lindo Boa tão boa quanto a da Raimundo Mas a Raimundo Para boiar ainda era mais bonita Que a da Raimundo Que a do Luiz Gonzaga A voz de Raimundo Jacó Para boiar Era mais bonita ainda Do que a voz de Luiz Gonzaga Para cantar Avali bem A Luiz já era uma coisa linda Aí lembrou-se ao mesmo tempo De chamar Luiz Gonzaga Dizia Luiz Gonzaga Luiz Nós vamos Eu quero Estou querendo prestar uma homenagem A seu primo Luiz Raimundo Jacó Que o crime ficou impune Ele morreu Ninguém sabe se matou Se morreu Vamos prestar uma homenagem a ele Aí vieram os dois Atrás de mim Vieram Saber se eu aceitaria Participar na íntegra Na criação da missa E fazemos a missa Estou às ordens dos senhores Do padre João E do Luiz Gonzaga Para o que vocês precisaram de mim Eu cantei a primeira missa Batendo na viola E sentado numa galha de pé de angico Nós todos choramos Na hora que eu cantei a missa Porque eu tenho uma voz penosa Emocionado Eu me emociono Eu me emociono tanto Com aquela missa Que rouqueço E dali Fizemos a missa Aí a notícia Correu na imprensa brasileira toda Aí marcamos na segunda Com um ano na frente Aí foi mais bonito ainda Na terceira Já foi numa trazinha Mais encaprichada Em madeira cerrada Foi crescendo a missa Foi crescendo, foi crescendo E até que eu disse Foi um grito de justiça No sertão pernambucano Vamos começar